É uma enorme alegria para nós ver tanta gente interessada em conhecer mais sobre a avaliação de impacto e sobre o protocolo S-ROI, Social Metano Investment ou Retorno Social do Investimento. É também uma honra ter hoje aqui conosco os parceiros da Fundação Cicred e da Gerando Falcões, duas organizações que se aventuraram nesse processo avaliativo com a gente, com o IDES. Acho que vai ser muito bom compartilhar com vocês as histórias e os aprendizados dessa jornada. Estou vendo muitas caras novas aqui, tem caras conhecidas, mas também caras novas. Então, como tem caras novas, antes de começar, eu queria contar um pouco para vocês sobre o IDES e por que a gente está hoje falando sobre esse assunto. O IDES, ou o Instituto do Desenvolvimento do Investimento Social, é uma organização da sociedade civil com quase 22 anos de história e nós temos a missão de inspirar, apoiar e ampliar o investimento social privado e o seu impacto. Nós trabalhamos junto a indivíduos, famílias, empresas, fundações e institutos corporativos e familiares e também com organizações da sociedade civil em ações que transformam realidades e contribuem para a redução das desigualdades. A nossa atuação é baseada no tripé composto pelos seguintes componentes. Geração de conhecimento, a consultoria e a realização de projetos de impacto, que contribuem para o fortalecimento do ecossistema da filantropia estratégica e da cultura de doação. Não vou apresentar cada um desses pilares, mas eu convido todos vocês a acessarem o nosso site e conhecerem nossas iniciativas, como, por exemplo, o Advocacy para os Fundos Patrimoniais, o Transformando Traritórios, que é a nossa ação para o desenvolvimento dos institutos e fundações comunitárias no país, o Teste de Descobre a Sua Causa, entre várias outras iniciativas. E vejam também os destaques da segunda edição da Pesquisa Doação Brasil, que lançamos nesta segunda. Vários dados novos sobre a cultura de doação aqui no país. Mas hoje a conversa é sobre a avaliação, em particular sobre o SROI. E aí, só para contar um pouquinho da história, eu conheci essa abordagem em 2012. Eu sou a única brasileira certificada pela organização social inglesa chamada Social Value. Sou certificada desde 2015, tem sempre uma renovação nessa certificação. E a gente acredita que essa abordagem é diferente das demais, porque ela parte da escuta dos beneficiários, ela usa a coleta qualitativa e quantitativa para desvendar o impacto. E desde então, a gente tem trabalhado no Brasil fazendo projetos de consultoria para avaliação de impacto, aplicando o SROI. E entre as organizações com quem a gente já trabalhou, com Amigos do Bem, a gente ainda está trabalhando com eles, o SEAP, Doutores da Alegria, Gerardo Falcões, que está aqui com vocês hoje para contar a experiência deles, a Fundação Sicrede, que está aqui também com vocês hoje, Santa Marcelina Cultura, a FLUP, Petrobras, Vale e outros. E temos visto o interesse crescente por parte das organizações da sociedade civil e também das empresas, famílias, fundações e institutos. E nesse período, a gente também produziu bastante conhecimento sobre o assunto, para ajudar a quem quer se aventurar na avaliação, como artigos, publicações, notas técnicas, vídeos de palestras, e estão todos disponíveis no nosso site. Vale checar algumas das avaliações que a gente realizou publicadas, o relatório publicado, tem o próprio guia do SROI, que a gente traduziu para o português, tem uma nota técnica fresquinha sobre análise custo-benefício, artigos sobre diversos métodos, palestras sobre o assunto, tem bastante coisa. Bom, e a gente sentiu que, depois dessa jornada, esse era o momento de realizar esse encontro. E também vamos fazer um curso sobre o SROI, que a Raquel vai contar mais para vocês no final do evento. Então, fiquem até o final para ouvir essa notícia sobre o curso, os detalhes sobre o curso. Nós realmente acreditamos que a avaliação de impacto é um instrumento muito potente para que cada um de nós e cada uma de nossas organizações e iniciativas, elas encontrem as evidências das concretizações das nossas missões. E eu fico muito feliz em compartilhar os aprendizados da nossa experiência com vocês. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar com vocês até o final, mas eu vou deixar vocês em excelentes mãos nas minhas especialistas. Eu agradeço desde já também a participação da Suelen Batista, da Fundação Sicredi e da Júlia Machado, da Gerando Falcões, que estão aqui hoje conosco, que vão também partilhar a jornada das organizações onde elas trabalham, com avaliação de impacto. Mas antes de passar a palavra para a Laís e para a Raquel, gerentes de projetos no IDES e especialistas em avaliação de impacto, eu queria só dar alguns recadinhos, para que a experiência de vocês seja a melhor possível nessa parte. Manter os vídeos ligados, a gente gosta de ver vocês. se identificar colocando seu nome em organização, acho que isso é bacana também. E como somos muitos, eu queria novamente pedir para que mantenham seus microfones desativados ao longo do evento. Infelizmente, a gente não tem tanto espaço para todos e todas falarem, mas vamos ter no final da apresentação um tempo para debate. E a ideia é que vocês enviem seus comentários e perguntas, a Raquel vai estar fazendo a moderação da mesa, caso passe alguma coisa, é só dar um toque na Raquel. O evento está sendo gravado, eu acho que todos receberão mensagem, mas eu queria também reforçar que vocês podem divulgar. Se alguém queria assistir, não pode estar aqui, pode assistir depois. E vocês devem ter visto também a enquete, acho que todos já responderam. E, por fim, eu queria... Aqui está aparecendo o resultado da enquete, a gente vê que 49% têm interesse em conhecer, não é à toa que tem tanta gente aqui com esse interesse, mas tem muita gente já fazendo, o que é muito bacana. E eu queria me despedir, desejar um bom evento para vocês, queria agradecer a presença de cada um de vocês, e, com isso, eu vou passar a palavra para a Laís. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Queria dar boa tarde, agradecer a presença de todas e de todos, vejo aqui algumas carinhas conhecidas, algumas carinhas que eu só via nome e e-mail também, via aqui o pessoal, nossos clientes também. Então, queria agradecer o tempo, disponibilidade de vocês para ouvir um pouquinho a gente, espero que seja útil, que vocês possam compartilhar esse momento com a gente e aproveitar. Queria começar, então, como a gente falou um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre a teoria, sobre o que é o método, que é hoje o tema do nosso encontro, falar um pouquinho sobre a Ciroi. Mas, antes de entrar e falar exatamente sobre o método, eu queria fazer, primeiro, algumas breves contextualizações. A primeira delas é fazer uma reflexão sobre o que é avaliar, o que é uma avaliação, e aí pensando no âmbito de projetos e programas sociais e ambientais. A avaliação é uma análise sistemática, objetiva, que vai olhar para dados que podem ou não estar sendo monitorados, ou de dados que você vai precisar coletar ali naquele momento, e a avaliação tem esse caráter de emitir um juízo de valor sobre aquilo. Então, acho que essa, quando surgir também aquela dúvida, mas eu estou avaliando ou estou monitorando? E aí acho que vale sempre fazer essa reflexão, se você está emitindo um juízo de valor sobre aquilo. Então, muitas vezes eu monitoro dados, mas nem sempre eu faço uma análise, sistematizo, e olho para aqueles dados e vejo o que eles significam, o que eles me trazem de valor e de resultado. Então, a avaliação, resumidamente, é um juízo de valor sobre determinados dados, sobre um determinado projeto, e é a avaliação que vai te dar a informação confiável, e que de preferência útil, que vai te permitir, tanto a organização, seja quem executa ou quem financia, que possa incorporar aí conclusões desses dados, dessa análise, desse juízo de valor ao seu processo decisório. Acho que antes de mais nada, uma avaliação precisa ser útil, acho que essa é a grande palavra, ela precisa ser útil, ela precisa ser relevante, e não simplesmente levantar dados, olhar para esses dados, mas o que eu faço com essa avaliação? E acho que isso também é um pouco do debate que a gente quer trazer aqui hoje. Então, como fazer bom uso da avaliação? Como fazer bom uso dos dados que eu coleto? Então, uma avaliação, ela sempre vai ter esse caráter de emitir um juízo de valor, e de fazer uso das conclusões que você tiver dessa avaliação. Acho que esse é o principal ponto quando a gente está falando em avaliar, em ter esse olhar criterioso e avaliativo para um determinado projeto, para uma intervenção, para um programa, ou seja lá o que você deseja avaliar. Quais são os tipos de avaliação? Eu posso avaliar um projeto dentro de vários âmbitos. Eu posso olhar desde o começo do processo, então quais são os recursos que eu tenho, os inputs, aquilo que eu coloco no projeto. Eu posso olhar para como eu faço isso, eu posso olhar para os processos, para as atividades. Então, se eu estou caminhando, fazendo da forma como deveria ser feito, se eu estou seguindo os processos que deveriam ser feitos, se eu estou pulando etapa, será que tem etapa ali que não acontece na prática, que tinha sido desenhada. Então, eu posso fazer uma análise dos processos, sobre o como fazer, olhando muito mais para a eficácia e para a eficiência. Eu posso olhar para produto. Então, o que é produto? É o que eu tenho quando eu junto os meus recursos, eu manipulo esses recursos, eu faço os meus processos, eu crio uma intervenção e eu tenho determinados produtos. E aí, esses produtos vão me gerar resultados. E o que são esses resultados? Esses resultados, muitas vezes, estão ligados àquilo que eu gerei, de atendimento, por exemplo. Então, eu tenho como resultado um número de pessoas atendidas, ou eu tenho como resultado uma meta, que eu tenho ali de um determinado, absorção de conhecimento, sobre alguma coisa que, eventualmente, por exemplo, uma ação de conhecimento que eu quero gerar, eu vou ter como resultado 50% das pessoas aproveitaram aquele conteúdo, 50% não aproveitou. Mas a grande pergunta, e eu acho que o que gera mais dificuldade, mais anseio, é entender qual é o impacto que esses resultados trouxeram para as pessoas com as quais eu trabalhei, naquela intervenção que eu fiz. Então, quando eu estou olhando para impacto, eu estou olhando para mudança, eu estou olhando para transformação. Então, muito mais do que medir resultados, eu quero medir impactos para eu olhar cada vez mais para a efetividade, para responder se o meu projeto é relevante, se ele tem transformação, sejam elas transformações sociais, econômicas, ambientais. O que eu gerei de mudança de comportamento, por exemplo, também isso é impacto. Então, quanto mais eu vou subindo também, nessa escadinha aqui, eu vou adicionando camadas de complexidade para o processo avaliativo também. Então, eu costumo dizer que tudo depende das perguntas que a gente deseja responder. Então, se eu quero olhar mais para eficácia e para eficiência, eu quero olhar para os recursos, se eles estão sendo bem utilizados, se os objetivos que eu propus, quando eu desenhei o projeto, se eles estão sendo cumpridos, o como fazer, se aquele como fazer está sendo cumprido. Mas quando eu estou olhando com esse olhar mais para a efetividade, eu quero saber, é oportuno? É relevante? Eu estou gerando impacto de longo prazo? Estou gerando mudança? Estou gerando efeito social, econômico, ambiental? Então, eu acho que isso é a maneira como você vai construindo essas camadas na avaliação e entender também esses conceitos. É muito relevante para você entender qual tipo de uso você quer fazer da avaliação, quais perguntas você quer responder. Eu diria que é o primeiro passo para você pensar que tipo de avaliação faz sentido para a sua organização. Quais perguntas você quer responder? Se são perguntas de eficiência, de eficácia, em relação ao processo, em relação aos recursos, sejam eles humanos, financeiros, ou em relação à transformação? É mais na ponta, é mais no processo final para o longo prazo que eu quero saber se eu gerei transformação, se eu gerei mudança de comportamento, mudança social, mudança econômica. Então, existe aí uma diferença e isso vai guiar também escolha do método, vai guiar a coleta de dados. Então, eu diria que esse é o primeiro momento de reflexão quando você vai começar uma avaliação. Quanto mais você olha para o impacto, quanto mais você olha para o propósito, você está olhando para o longo prazo. Já em alguns momentos, quanto mais você olha para o processo, você está olhando muito mais para a eficácia e para a eficiência. E aí, como que eu me preparo para avaliar, uma vez que eu tenho claro, um pouco mais claro, quais são essas perguntas que eu quero responder? Onde que eu preciso emitir esse juízo de valor? Onde que eu preciso analisar? Para onde que eu preciso coletar informações? O primeiro passo, eu diria que é entender quais são os dados que você tem. Acho que a disponibilidade de dados é uma das primeiras coisas que quando vocês virem conversar com a gente, sempre que a gente fala, a gente fala, bom, vamos ver o que tem de monitoramento, o que já tem de dado, o que já tem coletado para a gente fazer. Se é um projeto que não começou também, é o melhor momento para você começar, então, desde o início, você já começar coletando dados, levantando informações que você julga relevante para o seu projeto e a primeira coisa seria ter um cadastro com dados de beneficiários, por exemplo, então, saber, ter um diagnóstico de quem são as pessoas que você atende, gênero, idade, renda, etc., isso já começa a te dar um note para você entender quem que é seu público, isso também já é um primeiro passo para avaliar, porque você precisa acessar os beneficiários para fazer uma avaliação, para você saber qual que é o valor que você gerou nas pessoas, você tem que perguntar, tem que ir a campo, então, conseguir acessar essas pessoas, mesmo depois que elas saem do projeto ou ter uma ideia de quem são essas pessoas, é muito importante para avaliação. O monitoramento das atividades também é muito importante, então, monitorar o processo, o que a gente fala e das atividades é entender quantas horas de cada atividade, cada beneficiário fez, quando você tem uma diversidade de oferta, por exemplo, entender o que cada grupo participa, de quantas atividades ele participa, carga horária, tempo que ele passa no projeto, isso é super importante, muitas vezes, para uma avaliação, entender até, por exemplo, eu vi aqui que tem gente falando que está cortando os dados do slide, para mim, está normal, não sei, tem mais alguém com esse problema? Acho que não, será que, eu não sei, acho que está normal, mas pode seguir. Tem uma faixa embaixo, né, Laís, os dados de monitoramento, não tem mais faixa de uso, então, não está saindo mesmo não, se você tiver, talvez, um PDF, talvez, dê para colocar em uma tela cheia, talvez não seja. Porque tem ali no finalzinho, 100 bons dados, processos, e monitoramento de resultados, né, estava aparecendo essa última frase. Assim, fica melhor, gente? Sim. Acho que pode aumentar um pouco. É, um pouquinho mais. Você está bom? Está bom. Obrigada, Raquel. Então, outro ponto é esse, né, eu monitorar as atividades que eu faço, ter o caminho, né, o rastreio das atividades, também é muito importante, fazer um monitoramento, acompanhar os resultados dessas intervenções, então, algumas coisas que podem ser relevantes para resultados, então, por exemplo, né, notas, é um projeto de intervenção com alunos, né, por exemplo, um projeto de educação. Eu vou acompanhar notas da escola antes e depois da intervenção, talvez buscar também dados externos, né, que não necessariamente estão no controle do projeto, mas que possam te dar aí um cheiro, né, um note do que que você pode estar gerando transformação. Claro que isso aqui é muito simples, né, não é suficiente para atribuir um resultado ou um impacto para o próprio projeto, mas é importante também fazer esse acompanhamento para depois você conseguir fazer uma triangulação desses dados, dessas informações, né, e outro ponto que a gente sempre fala que é importante quando você está pensando em avaliar, é saber se o projeto ou o programa, ele tem uma metodologia estável ou razoável, né, uma lógica de intervenção nos últimos anos. Por que que a gente fala que isso é importante, né, porque quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente parte do princípio de que as pessoas com as quais a gente vai levantar informações, coletar dados, tenham tido, minimamente ali, intervenções parecidas para que elas possam partir do mesmo ponto, né, de resposta. Então, que eles recebam ali uma intervenção com uma lógica, com uma coerência para que possa responder. Porque se eu mudo a estratégia do meu projeto no meio do processo, quando eu vou tomar essa decisão de avaliação, é importante que eu olhe para isso também. bom, eu quero avaliar o projeto antes ou depois dessa mudança, quero avaliar as duas coisas, eu consigo separar esses dois momentos do projeto, talvez fazer perguntas diferentes, justamente para entender se as perguntas avaliativas vão fazer sentido para todo mundo da mesma forma. Porque às vezes eu vou fazer uma pergunta avaliativa para alguém que participou do projeto num momento muito diferente de outra pessoa, e aquela pergunta faz sentido para um e não faz sentido para outro. Então, entender esses momentos, entender a lógica de atuação, e tudo isso vai ser pensado na teoria de mudança, também é importante para você pensar quando você está começando uma avaliação. Então, bons dados, processos de monitoramento, olhar para resultado, olhar para processo, é o caminho para que você consiga avaliar impacto. Nem sempre você vai chegar avaliando impacto, se você... Importante é começar com esses pequenos passos para que a avaliação de impacto depois consiga fluir melhor e que você não tenha que voltar tanto para coletar tantas informações que às vezes, naquele momento que você quer já avaliar o impacto, precisa dar alguns passos para trás e entender se eu já tenho essas informações minimamente coletadas ou sistematizadas. E o que é uma avaliação de impacto? Eu acho que o primeiro ponto para ressaltar, acho que existe hoje até uma banalização do termo impacto, que muitas vezes a gente usa, comunica, dizendo ah, impactei tantas pessoas, mas será que eu realmente impactei esse número de pessoas ou será que isso é o número de pessoas que eu atendi? Acho que existe uma confusão também de termos do que é impacto. Quando a gente está falando de avaliação de impacto, de entender o que é o impacto de um projeto, a gente precisa considerar que existe uma condição hipotética, existe uma possibilidade daquela mudança acontecer naquela pessoa, independente do seu projeto, da sua intervenção. Então, eu preciso considerar coisas que aconteceriam naturalmente na vida daquela pessoa e também preciso considerar outros fatores de influência que vão, de certa forma, dar um desconto para o meu impacto porque mudanças, transformações na vida das pessoas dificilmente são unilaterais, ela é uma composição de influências. Então, se eu quero impactar, por exemplo, a vida de crianças e jovens, eles também vão ter ali acontecendo muitas vezes, nem sempre, mas vão estar na escola, vão ter a família, vão ter amigos, vão ter outras influências externas ou outras atividades que eles fazem que também podem contribuir para aquela transformação. Então, quando eu quero medir impacto, eu preciso entender qual foi a mudança ali de antes e depois, então, como que era a situação antes do projeto, que a gente chama de marco zero, então, como que entender qual foi o ganho da transformação, do impacto naquela pessoa, o que eu trouxe de mudança, mas eu também preciso entender o que é esse desconto, o que eu realmente posso atribuir ao projeto que está sendo avaliado, a intervenção que está sendo feita, e excluir ali situações hipotéticas, situações de como seria, como poderia ser a transformação daquela pessoa, independente do projeto, ou qual que é a participação do projeto na transformação de vida daquela pessoa. E por que é importante avaliar impacto? Eu acho que o primeiro ponto é obter fatos e evidências objetivas, então, muitas vezes, para impactos subjetivos ou mesmo intangíveis, existe uma dificuldade de mensuração, então, uma vez que você faz uma avaliação sistematizada, organiza dados, sistematiza, faz uma análise sobre aquilo, você consegue obter evidências sobre o impacto que você gera. outro ponto importante de uma avaliação de impacto é entender a relação de causalidade entre o programa e o impacto, que era o que eu estava comentando agora, a grande diferença aqui entre um resultado e um impacto, diria que está muito centrado na causalidade entre uma coisa e outra, como que eu posso dizer que a minha intervenção, a intervenção do meu projeto, gerou transformação na vida das pessoas, então, eu preciso entender como que a minha ação, o meu projeto, se conecta com a transformação na vida daquelas pessoas. Uma avaliação de impacto também vai provocar reflexões, apoiar o processo de tomada de decisão, facilita o diálogo com investidores, fortalece a mobilização de recursos, porque uma vez que você consegue apresentar de forma objetiva quais são as transformações, quais são as mudanças, no caso do SROI, qual que é o retorno daquele investimento para a sociedade, você fortalece a mobilização de recursos, você consegue dialogar com o público maior, com financiadores, e muitas vezes fortalecer também o advocacy por políticas públicas, então, você conseguir mostrar por que que uma intervenção é importante, né, numa determinada faixa etária, num determinado público, num determinado território, pode também fortalecer a criação de políticas públicas naquele local, né, e é um pouco também do caso do estudo que a gente que a gente fez, o primeiro caso, né, da primeira infância ribeirinha, que também teve um papel importante no fortalecimento aí do advocacy por políticas públicas para a primeira infância. E por que que é tão difícil, né, acho que a maior dificuldade vem de isolar efeitos externos, então, fazer justamente essa separação entre o que é atribuível ao projeto e o que não é. A existência de impactos cumulativos é aquilo de coisas que se somam, né, então, outras, a presença de outros fatores externos, né, de outras influências que também geram transformação, então, como também que eu separo isso, como que eu consigo separar, né, essas coisas. ausência de informações sobre linha de base, muitas vezes é difícil ter clareza sobre o que que eu quero coletar quando eu tô começando um projeto, então, esse início, né, esse marco zero é difícil de ser coletado. Resultados, às vezes, imprecisos ou com baixo grau de confiança nos resultados, porque é difícil de escolher também uma metodologia que funcione bem, né, então, eu acho que tem que também ter uma escolha cuidadosa e criteriosa para aquilo que você deseja avaliar, pensar nas metodologias, e a dificuldade de mensurar aspectos intangíveis, então, eu comentei também dessa dificuldade de mensurar e de trazer para uma análise mais quantitativa, por exemplo, questões como diminuição de timidez, impactos que são mais subjetivos e de mudança ali de comportamento, que existe uma dificuldade em mensurar e trazer isso para resultados quantitativos. e como que, né, a ideia que eu quero contar também um pouco para vocês, como que o SROI, ele tenta resolver algumas dessas questões, dessas dificuldades, e driblar um pouco essas dificuldades de fazer uma avaliação e começar contando quais são os princípios do SROI, eu acho que o primeiro, um dos pontos mais importantes, eu diria, quando a gente quer fazer um SROI, quando a gente começa a aprender sobre a metodologia, é entender os princípios da metodologia, muito mais, até do que compreender metodologias de coleta de dados, mas esses princípios que vão guiar a avaliação e vão trazer sempre para o centro, ali, os beneficiários, entender qual que é o processo que eu devo sempre zelar para que a minha avaliação seja, de fato, um SROI, como a Paula já até comentou, é um método criado pela Social Value International, ela é certificadora do método, a Paula é única certificada hoje para fazer a avaliação SROI, ela é, na verdade, acreditada, de forma como eles costumam dizer, eu e a Raquel temos também, e outras pessoas do IDES também têm algum curso na metodologia para que a gente possa trabalhar e aplicar também, e quais são esses princípios que eu preciso zelar quando eu estou aplicando essa metodologia. Primeiro, envolver os stakeholders, então, não existe avaliação sem envolver as pessoas que estão diretamente impactadas e que estão ali diretamente envolvidas, sejam, não necessariamente só impactadas, mas pessoas envolvidas tanto na gestão, na execução e como beneficiários desse processo, compreender as mudanças que foram causadas, então, entender o que que teve de transformação, ir além dos resultados, compreender o que mudou, valorizar as coisas que importam para os beneficiários ou para o território, então, ter essa valorização daquilo que é importante para o beneficiário e ter esse olhar muito centrado no beneficiário e não necessariamente em questões de gestão ou de financiamento, mas ter muito esse olhar para o beneficiário, o que que ele enxerga de valor, a Social Value ela traz muito esse conceito do valor social, o que que as pessoas veem de valor social naquela intervenção, as pessoas que recebem a intervenção, então, a opinião dessas pessoas é muito importante e é o que vai trazer aí o consenso para onde eu devo olhar é sempre para os beneficiários, incluir aquilo que for material, então, que tem materialidade no sentido de entender aquilo que é relevante, que é importante, que tem valor social para os beneficiários e que tem aí uma significância na sua intervenção, número de pessoas atendidas, no impacto que gera, então, olhar para a materialidade também das atividades é importante, não reivindicar em excesso, então, tomar cuidado também de começar a querer trazer impactos, transformações que estão muito longe da minha área de atuação, e querer trazer isso para dentro da análise do SROI também, tem que tomar esse cuidado para você não começar a reivindicar em excesso e pegar beneficiários aí muito indiretos que, no fim, você vai impactar, mas está muito longe da sua cadeia de atuação, então, tomar cuidado para você não reivindicar para o seu projeto, para a sua atuação, coisas que não foram geradas pelo projeto, transparência no processo e no reporte de resultados, quem aqui já trabalha com a gente sabe que todos os momentos são validados, são demonstrados, nunca é um número no final que a gente apresenta, a ideia é que esse processo seja sempre compartilhado e que todo mundo que está envolvido no processo, os principais stakeholders possam ir acompanhando o desdobramento, as coletas de dados, e que, no final, o resultado seja uma consequência de todas essas informações e verificar os resultados, levar eles para a comunidade, levar para as pessoas atendidas, ver se elas se identificam com aquilo, validar com a organização que executa, então, essa verificação também é muito importante e ela precisa ser cumprida dentro do método, então, de nada vale um resultado que não é validado, que não é verificado por quem recebe essa... Aí, a doida... é... no beneficiário. Então, de modo geral, né, o S-Roy é uma metodologia que tem foco na percepção dos beneficiários, eu quero entender o que as pessoas veem de valor social, eu vou integrar informações tanto qualitativas quanto quantitativas, então, tem processo de escuta, tem processo de questionários, e eu vou monetizar o impacto social para comparar com o valor que foi investido no projeto, então, eu vou levantar informações para entender quanto valem os benefícios, as transformações geradas pelo projeto, e vou comparar com o valor investido, então, o S-Roy, ele é uma avaliação custo-benefício dentro de um protocolo, seguindo aqueles sete princípios que eu comentei. Então, como que o ITS... isso aqui, então, na verdade, é o resultado final de um S-Roy, a gente gera um número, vamos falar assim, quando a gente consegue monetizar qual é o valor dos benefícios gerados, então, a gente vai entender o que mudou, como mudou, em que quantidade, em que escala isso aconteceu, e valorar, dar um valor financeiro para esses benefícios, e dividir pelo valor do investimento, para eu ter uma razão, custo e benefício. E aí eu vou ter um output que vai me dizer, para cada um real que eu invisto em determinado programa, em determinado projeto, ele retorna esse valor, ele retorna um determinado valor, dois, três, quatro, cinco, enfim, reais de benefícios para a sociedade, aí benefícios sociais ou ambientais, né? Então, a ideia é que tem essa razão entre o custo e o benefício. E aí vou passar aqui também um pouquinho para vocês entenderem, qual que é o processo de trabalho do ITS para implementar o S-Roll. Então, a gente costuma dizer que temos três fases. A primeira fase envolve estabelecer e identificar quem são os stakeholders-chave, né? Fazer entrevistas com esses stakeholders-chave e também elaborar uma teoria de mudança e definir exatamente qual que vai ser o escopo da avaliação. Então, a gente vai olhar para aquilo que eu comentei lá no começo de, ah, bom, onde que tem uma lógica de intervenção aqui no projeto que a gente possa ter como ponto de partida, de onde que a gente vai sair, qual vai ser o escopo temporal, o escopo de pessoas, os beneficiários que a gente vai entrar em contato, que a gente vai levantar informações. Então, a teoria de mudança nos ajuda a fazer essa definição clara de escopo para que a gente possa seguir para a fase 2 e começar a coleta de dados em si. Então, a coleta de dados tem dois momentos, uma pesquisa qualitativa com grupos focais e uma pesquisa quantitativa com questionários para esses beneficiários, né? E depois dos grupos focais a gente define as variáveis que vão compor o questionário. E com todos esses resultados da coleta de dados eu vou para a fase 3, que eu vou mensurar e monetizar o impacto, fazer o cálculo em si, entender esse valor e reportar essas conclusões para os meus stakeholders e para os beneficiários, que essa é uma etapa muito importante que as pessoas que participaram do estudo também possam compartilhar dos resultados, se sentirem parte desses resultados. Então, como que acontece a fase 1? Então, como eu comentei com vocês, primeiro passo, mapear os stakeholders, então isso envolve entender quem são as pessoas beneficiadas diretamente pela intervenção, então quem que realmente recebe os benefícios do projeto, vamos dizer assim, quem são as pessoas empatadas indiretamente que acabam recebendo isso de uma forma indireta, eu não tenho ações diretas para aquele público, mas ele acaba se beneficiando e quem são os agentes implementadores, agentes financiadores, parceiros, também entender quem que compõe a execução de todo o projeto. Então, o primeiro passo é entender esses atores relevantes, importantes para o projeto. Segundo passo, escolher algumas pessoas chave para fazer entrevistas e entender o projeto, então é o momento do avaliador se debruçar, entender como o projeto funciona, quais são as mudanças que ele causa, quais são as atividades que ele faz, o que as pessoas veem de diferentes objetivos para o projeto para que a gente possa construir uma teoria de mudança. E o que é uma teoria de mudança? A teoria de mudança é uma sistematização, na verdade, daquilo que o projeto faz. Então, Raquel, você puder passar para o próximo, por favor? Então, a teoria de mudança, ela pode ser construída de duas maneiras, quando eu estou planejando um projeto, eu posso começar pensando no problema que eu quero resolver, no meu objetivo de longo prazo, e destrinchando quais são as condições para isso acontecer e qual é o plano de ação. Quando eu estou em um processo avaliativo, normalmente, essas ações já aconteceram, o projeto já está posto, ele já está acontecendo. Então, primeiro eu vou investigar quais são as atividades, a intervenção que esse projeto faz, o que cada atividade gera de mudança nas pessoas, ou qual, pelo menos, é a minha expectativa de transformação, qual que é a hipótese de impacto, qual que é o eixo de mudança, de transformação que essas atividades geram, e como que esse eixo de mudança, como que essas mudanças, vamos dizer assim, esses impactos, essas transformações aqui, me levam para o meu objetivo final, como que elas resolvem esse problema que eu quero resolver. Então, a teoria de mudança, não só para o SROI, mas para qualquer processo avaliativo, é ela quem vai dar o note daquilo que eu quero avaliar, então, eu preciso entender o que que está, ela vai me dar uma noção de escopo, o que que está sendo avaliado, de quais são as transformações que eu quero mensurar, quais são as mudanças que o projeto quer gerar, e quando eu vou para a avaliação, eu quero verificar se essas mudanças, de fato, acontecem. e aí, com uma teoria de mudança sistematizada, a gente vai para a fase 2. A fase 2, ela envolve definir e mensurar essas variáveis avaliativas, então, para cada eixo de transformação, aquele, a coluna ali do meio, da teoria de mudança, a faixa do meio ali, que são as transformações que as atividades geram, eu quero entender, primeiro, se as pessoas percebem essas mudanças, então, eu vou conversar com um grupo dos beneficiários, fazer coleta de dados qualitativos, fazer grupos locais, entrevistas, para entender se as pessoas realmente percebem aquelas mudanças que são esperadas, que estão desenhadas na teoria de mudança, vou definir quais são as variáveis que eu quero mensurar, que eu quero ter uma expectativa quantitativa, do quanto que essas coisas mudaram para as pessoas, preparo um questionário, vou para a coleta quantitativa, para eu poder mensurar a transformação, poder mensurar o impacto social, que é justamente o resultado dessa coleta de dados. Explicando um pouco mais no detalhe, por que eu faço uma coleta de dados qualitativa? Então, o primeiro ponto é para validar a teoria de mudança, acho que pode ir para o próximo, não é que é um? Então, entender o que aconteceu na vida dessas pessoas, validar se aquilo que a gente levantou na teoria de mudança é de fato percebido pelas pessoas, então, esse é o foco no beneficiário que a gente comentou, então, olhar se eles, não só esse benefício é esperado, mas se ele é percebido, verificar a materialidade das hipóteses de impacto estabelecido na teoria de mudança, então, é isso, quanto que as pessoas, de fato, materializam essa expectativa de impacto, e definir aquilo que vai ser considerado na avaliação, então, aquilo que não é percebido, aquilo que não é material para os beneficiários, não entra na nossa coleta quantitativa, a gente não vai mensurar porque aquilo não tem materialidade, não é relevante para aquele público ou para aquele território, então, o beneficiário, ele tem um papel muito central na avaliação para que a gente entenda a materialidade desses impactos e o que é importante e relevante para eles. Quando a gente define o que entra na teoria de mudança, eventualmente, revisa a teoria de mudança também, porque os dados qualitativos vão dar esses insumos para que a gente repense a teoria de mudança se necessário, e também criar aí os indicadores, o que eu quero medir, então, de fato, para entender se as mudanças aconteceram. Então, eu defino as variáveis avaliativas e vou para a pesquisa quantitativa. a pesquisa quantitativa, enquanto o Qualy tenta entender o que mudou, o Quanty tenta entender quanto mudou, qual que é a magnitude dessas mudanças que aconteceram com esses beneficiários, então, a gente vai perguntar para eles o quanto que eles percebem de transformação. A gente vai perguntar e vai querer entender também quais e quanto outras iniciativas também contribuíram para essas transformações, então, tem aquilo que a gente comentou de ter que separar o que realmente é impacto do projeto e o que não é e entender quais são outros fatores de influência dessas transformações. Além disso, aí a gente também precisa entender por quanto tempo eles percebem esse benefício. Será que é um benefício duradouro, de curto, de médio ou de longo prazo? E a gente também vai tentar mensurar isso numa pesquisa quantitativa, para que as pessoas possam indicar na visão delas, por quanto tempo elas vão sentir aqueles impactos, são coisas que elas carregam para a vida ou se depende muito de uma intervenção constante para que aquilo continue na vida delas. Então, perceber também o tempo com que esse impacto permanece na vida desses beneficiários, talvez até coletar dados com beneficiários mais antigos para entender isso, também é importante e é relevante para o modelo. E aí, quando eu tenho, quando eu entendi qual que é a estratégia do projeto, qual que é o objetivo de longo prazo, o que que mudou, o que que as pessoas veem de materialidade naquilo, de transformação, quando eu entendi o quanto também mudou, eu tenho expectativa ali do que que realmente é atribuível ao projeto, que não é o tempo de duração, eu vou para a terceira etapa que é para calcular esses benefícios. E como que eu faço isso? Primeiro passo, eu vou pesquisar e definir proxies financeiras, que são aproximações de valores para aqueles benefícios, então eu vou tentar buscar, por exemplo, quanto vale o desenvolvimento profissional de um jovem. Então, eu vou tentar entender, procurar hipóteses, valores de mercado, vou procurar custo evitado, por exemplo. Então, eu vou, tem uma série de metodologias para definir proxies, fazer aproximações financeiras de quanto vale aquele benefício e eu vou calcular esse benefício, a soma de todos os benefícios para encontrar qual que é o valor do benefício e fazer o cálculo do retorno social do investimento. Então, uma vez que eu consigo calcular todo o valor do benefício social, eu vou comparar com o valor que foi investido para que eu possa ter essa razão entre o custo e o benefício. Feito o cálculo, feitas as validações, a gente vai para as apresentações, tanto para os stakeholders-chave, financiadores, gestores, executores, quanto para os beneficiários, cada um com uma determinada linguagem, mas sempre comunicando esses resultados. Acho que até já me adiantei para os próximos slides, mas primeiro, esse primeiro momento de definição das proxies é para a gente tentar entender quanto que valem as coisas, então a gente se utiliza de aproximações financeiras, é claro que não são valores exatos, mas é uma estimativa financeira de valores para que a gente possa quantificar bens não transacionáveis, quantificar o não quantificável em termos monetários e estimar o valor social daquela intervenção. E com isso, a gente gera o SROI, que é justamente esse valor dos benefícios pelo valor dos investimentos e entender qual que é o retorno para a sociedade daquele projeto, daquele programa. E por fim, a gente comunica os resultados, então faz um relatório final, descreve como foi, o processo, toda a transparência sobre o método utilizado, detalhar as conclusões, recomendações, ajudar com que essa avaliação seja útil, que ela seja utilizada pelas organizações e também verificar os resultados com os beneficiários, fazer um diálogo, deixar esse canal aberto, e de interesse. Então, é isso, não quis me estender muito aí também para não tomar tempo da discussão, queria agradecer a todas e a todos e tendo dúvidas, vi que já tem aqui várias coisas no chat, a gente vai ter um momentinho depois para debater algumas perguntas, gente. Muito obrigada. Obrigada, Laís, obrigada por ter guiado a gente em todos esses conceitos. Quando a gente estava planejando esse encontro, a gente não queria que ele fosse exclusivamente uma exposição conceitual ou técnica, né, sobre a metodologia, sobre o protocolo SROI, a gente queria também trazer uma visão prática e o ponto de vista de organizações que passaram por esse processo e efetivamente viveram a experiência de acompanhar um estudo desse tipo. Então, queria agradecer muito a participação das nossas duas convidadas. Vou começar aqui puxando a nossa conversa com a Júlia. A Júlia é CFO da organização Gerando Falcões, ela é responsável pelas áreas da administrativa financeira, inovação, planejamento estratégico e tem liderado aí o desafio de puxar o crescimento da rede Gerando Falcões e o processo de expansão que eles vêm conduzindo para impactar e transformar cada vez mais a realidade das regiões onde eles atuam. A Júlia é formada em administração pela PUC-Rio e pela University of Maryland e tem um MBA na IE Business School de Madrid. Júlia, super obrigada por aceitar o nosso convite e por topar compartilhar um pouco da sua experiência e eu queria te convidar para começar a sua fala contando um pouquinho o que motivou a Gerando Falcões a buscar um estudo avaliativo. Essa foi a primeira vez que vocês se engajaram em uma pesquisa de impacto e queria que você contasse um pouquinho de onde veio esse projeto, que objetivos vocês tinham ao procurar uma avaliação e o que especificamente na abordagem SROI chamou a atenção de vocês para que vocês optassem por esse perfil de estudo. Obrigada, Raquel. Boa tarde, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho. Vou tentar ser sucinta para a gente também respeitar o tempo. Bom, eu acho que trazer só um contexto primeiro, sobre um pouquinho sobre a nossa metodologia, a gente se pauta num conceito de ecossistema, de ecossistemas inteligentes e no trabalho em rede. Então, quando em 2019 a gente começou a traçar o nosso plano de expansão aqui na Gerando Falcões, a gente pensou a gente vai adotar um modelo de franquia, a gente tem as nossas unidades próprias, como que a gente vai atingir a escala que a gente pretende dentro do nosso plano de crescimento ou a gente vai adotar um modelo de acelerar líderes, organizações, projetos que já atuem em todos os estados aí do Brasil e aí a gente entendeu naquele momento que o modelo de aceleração replicando o modelo que a gente vem a atuar nas nossas unidades próprias seria o mais aplicável. E aí a gente se viu num contexto, a gente já vinha trabalhando na compilação dos indicadores, então a gente já vinha atingindo também uma maturidade bacana quando a gente fala de acompanhamento de resultados, então aí fazendo até referência do que a Laís apresentou aqui para todos nós e a gente sentia também uma necessidade de como que a gente acompanhava também, mensurava o impacto, que é diferente. Eu me entrei quando eu entrei na Gerando Falcões às vezes eu até falava a gente está impactando tantas pessoas e a gente também começou a aprender com o que a gente fala, a gente atende x pessoas, então os nossos indicadores eles eram muito pautados em indicadores operacionais, voltados para um alcance, para uma conquista mais concreta dos nossos resultados. Então a gente se viu num momento de acompanhar também a transformação social real, efetiva na vida dos nossos beneficiários e também a gente enxergou no S-Roi uma metodologia que estava alinhada ao nosso objetivo estratégico dentro do nosso plano de expansão via as unidades aceleradas, via projetos, líderes sociais, organizações de sociedade civil aceleradas dentro da rede Gerando Falcões. Então a gente tem as nossas unidades próprias, que a gente chama de laboratórios, é onde a gente testa as nossas metodologias de atendimento a crianças e jovens, os nossos beneficiários diretos e aí trazer uma avaliação como a S-Roi a gente enxergou também como uma forma da gente validar, da gente ter realmente evidências de que a nossa metodologia ela gera a transformação social que a gente tem como objetivo para que aí sim a gente consiga replicar nas nossas unidades aceleradas. Então acho que isso que motivou muito a gente. E um outro ponto também muito bacana do S-Roi é que é o foco no beneficiário, então é uma avaliação que ela vem dentro de um ponto de vista do beneficiário. Então é importante também a gente vir estruturando também uma atuação pautada em dados para influenciar as nossas tomadas de decisão é a gente gerar insights por meio da avaliação também para que a gente consiga retroalimentar os nossos programas, o que realmente é efetivo, o que o beneficiário percebe como benefício real e direto está gerando falcões. Então acho que também é uma metodologia que estava bem coerente com esse objetivo nosso de gerar insights para retroalimentar os nossos programas. Legal, Julia, eu gosto disso que você traz, de que a avaliação ela é uma ferramenta para tomada de decisão, ela não tem o objetivo de dizer tem impacto ou não tem impacto, não é simplesmente para isso que a pesquisa serve, a pesquisa serve para dizer como eu faço para expandir esse impacto, qual é a melhor maneira de eu maximizar esse efeito, que opções de estratégias eu tenho para adotar com base no que ela traz de respostas e de inteligência, muito bacana. A outra pergunta que eu queria te fazer, Julia, como é que tem sido, desde que saíram os resultados e a Gerando Falcões é uma organização que traz muita repercussão e a divulgação que vocês fizeram do estudo também trouxe uma alta repercussão, como é que tem sido o diálogo com investidores ou potenciais investidores a respeito desses resultados? Eu sei que vocês têm levado a pesquisa e as conclusões para conversas com potenciais investidores. Como é que tem sido a receptividade dos investidores nessas conversas e como é que você tem sentido esse diálogo a respeito das conclusões que o estudo trouxe? Tem sido super positivo, eu acho que em paralelo ao trabalho que a gente vinha fazendo com o IDES, nas nossas reuniões com os investidores, quando a gente apresentava os nossos resultados operacionais, os nossos KPIs, que eram muito pautados realmente em números, número de pessoas, número de líderes formados, número de unidades aceleradas, eles mesmo falavam vamos qualificar mais os números, como que a gente qualifica esses números que vocês estão apresentando para a gente? É lógico que a gente tem depoimentos, a gente vinha trabalhando de forma, com alguns resultados como vocês mesmos trazem, subjetivos, mas a gente trazer é uma mensuração como o SROI, que a gente consegue realmente trazer uma evidência da transformação social, do benefício percebido pelos nossos beneficiários, foi super positivo, e ainda mais na matriz de crescimento que a gente vem trabalhando, então a gente tem um plano de expansão super desafiador, eu diria até ambicioso, que a gente já vem desde 2019, desde 10 unidades, já estamos com 36 unidades, e aí o nosso plano até 2023, cada vez mais a gente dobra a nossa meta, então é super ambicioso, então quando a gente leva isso para os nossos investidores e aí a gente atrelado a um crescimento, a gente também tem uma necessidade de recursos, vamos dizer, então a gente vai precisar ir atrás de novos investidores ou até mesmo fidelizar os investidores atuais, trabalhar com eles, então a gente agregar o SROI, a avaliação realmente do benefício percebido pela sociedade, que é o número qualificado, vamos dizer, que é o que eles nos pediam, isso tem total relevância, então a gente não apresenta mais, de agora em diante a gente não apresenta mais os nossos KPIs sem apresentar o resultado da avaliação. O que não quer dizer que vocês não continuem medindo, mas não é o foco da comunicação. É complementar isso, agora a gente tem o KPIs, os indicadores realmente efetivos, os nossos resultados, que são acordados com os nossos investidores, com os nossos apoiadores, e com a sociedade de uma forma geral, com os líderes que a gente apoia e tudo, é realmente, eu diria que a repercussão não é só com os investidores, mas a gente vem agora e a gente complementa a nossa governança, a nossa transparência de resultados com o viés do SROI para que a gente consiga realmente trazer a evidência da transformação social do benefício percebido pelos nossos beneficiários diretos. Maravilha. Muito bom, gente, quem tiver alguma questão aí para a Júlia, ou que tiver alguma curiosidade a respeito da experiência da Gerardo Falcões com o projeto de avaliação, pode colocar as suas questões no chat. Muito obrigada, Júlia, e aí queria agora chamar para conversar com a gente também a Suelen, que também passou por uma experiência de uma avaliação SROI com a parceria do IDES, a Suelen é pedagoga, tem uma especialização em neuropsicopedagogia, ela faz parte do time de responsabilidade social da Fundação Cicred, com foco nos programas de educação voltados para crianças e adolescentes. Suelen, obrigada por estar aqui com a gente, por ter a abertura de compartilhar sua experiência. O que eu acho que seria bacana você compartilhar com os nossos convidados aqui hoje, né, Suelen, o programa que vocês conduzem, que você vai apresentar aqui, é um programa muito amplo, né, União Faz a Vida, está em muitos estados brasileiros, atinge centenas de milhares de crianças, é um programa que tem uma dimensão e uma escala muito alta. E vocês fizeram questão, né, de ao longo da avaliação, envolver todas essas organizações regionais, né, as regionais, as cooperativas, que estão aí espalhadas pelo Brasil, isso exigia um esforço muito grande de comunicação, antes, durante e depois do estudo. queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse envolvimento, né, com todos esses atores e como é que foi a estratégia de comunicação com todas essas regionais ao longo do processo. Obrigada, Raquel, time do IDES aí pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, Júlia, né, falando um pouquinho da nossa experiência, então também desejar aí uma ótima tarde a todos, todas que estão nos ouvindo. Bom, realmente, né, a nossa capilaridade dentro do programa A União Faz a Vida é bem significativa, nós estamos aí em mais de 12 estados, né, e 490 municípios com o programa e o nosso desafio sempre é que as informações cheguem, né, a todos os stakeholders que fazem parte do programa e no programa A União Faz a Vida a gente chama de rede de compromisso, né, esses personagens aí que fazem parte. Então, o nosso desafio inicial antes e durante o estudo foi ao final de cada etapa, né, que a Laís apresentou ali bem separadinha ali as etapas, poder fazer um momento, né, que a gente chamou de workshop pra dar uma devolutiva daquela etapa e já preparar o time pra próxima etapa, avisar o que viria na sequência, né, então essa foi a nossa primeira estratégia com as centrais, Cicred, e com as cooperativas do Cicred, né. E aí, na sequência, finalizando o estudo, tendo os resultados em mãos, chegamos em um novo desafio, que é como esses resultados vai chegar aí pra nossa rede de compromisso pra todas essas pessoas que fazem parte, né, do programa. Então, nós temos hoje o próprio Cicred, né, com as nossas cooperativas, a própria Fundação Cicred, colaboradores, lideranças, enfim, nós temos as secretarias de educação e as prefeituras, que são nossas parceiras, as diretorias, né, as escolas, os educadores, pessoas da comunidade, assessores pedagógicos, alguns apoiadores também, né, do programa, então, é uma gama de pessoas muito grande e a nossa preocupação maior era como essa informação vai chegar, porque o relatório, ele traz detalhadamente todo o estudo, então, ele é bem complexo, ele é bem técnico e a gente não queria simplesmente, né, entregar ali pras pessoas, ó, né, esse é o relatório, esse é o nosso resultado e ponto. Então, a gente criou uma estratégia com diferentes materiais, aí nós temos, dentro do site do programa, para quem quiser acessar a uniãofazavida.com.br, nós temos uma revista digital, então, essa revista, ela traz as etapas do estudo e os principais resultados, né, então, ela é como se fosse um resumo ali do próprio relatório, nós temos também a revista física, né, no formato físico, fizemos, desenvolvemos um folder com os principais resultados, então, enquanto a revista traz toda a lógica de estudo, o folder, ele foca nos resultados, né, nos principais resultados, alguns e-mail marketing, enfim, peças específicas para cada público, né, focando o que cada público, qual informação, né, é importante para cada um dos públicos, sempre reforçando, indicando a revista e o próprio relatório que está em anexo ali da nossa revista digital. E, para fechar, para a gente chegar mais próximo desses públicos, nós realizamos duas lives, né, que vocês participaram aí com a gente, do IDES, desses dois momentos, então, uma primeira live interna para os colaboradores do Cicred, principalmente para a nossa área das cooperativas que desenvolvem os programas de educação, principalmente o programa União Faz a Vida, e aí na live a gente conseguiu, assim como a gente está fazendo hoje, né, conversar um pouco, detalhar as etapas, o que aconteceu e trazer os resultados, então, foi o primeiro momento de contato ao vivo, também, digamos assim, né, pós-estudo. E uma segunda live que está disponível no YouTube também para quem quiser acessar lá na página do programa União Faz a Vida, no nosso YouTube, convidando, né, todas as pessoas envolvidas no programa e aí sim trazendo também de uma forma resumida as etapas e os nossos principais resultados para todos que se envolvem no programa. Então, foi uma gama aí de materiais justamente com esse objetivo, né, de chegar até essas pessoas, porque assim como foi falado, né, durante todo o estudo a gente envolve esses stakeholders, a gente envolve os beneficiários, então, no fechamento eles precisam também ter ciência desse impacto, desse resultado e essa foi a forma que a gente encontrou para poder chegar até eles, assim, e informar o que aconteceu e os resultados obtidos. Eu joguei o endereço do programa que a Sueli mencionou aqui no chat para quem quiser entrar, bem interessante essa revista, né, virtual que eles colocaram, como a Sueli comentou de fato, né, como é um programa que envolve, além de uma capilaridade pelo Brasil alta, uma gama ampla de públicos, o estudo teve essa complexidade também, né, então, durante a pesquisa a gente interagiu com alunos, com professores, com assessores pedagógicos, com diretores das escolas, com pais de alunos, com as secretarias, com as regionais, então, envolveu de fato muitos atores e é, além de um momento de validação, é também uma atitude de respeito dar uma devolutiva para todos esses públicos, porque afinal de contas eles dedicaram tempo à pesquisa, a contribuir com as suas experiências, com seus relatos, com as suas percepções e a WITS também considera muito importante que a informação final, as conclusões finais do estudo também cheguem para esses públicos para que eles saibam o que foi feito com todas as informações que eles deram, né, muito bacana essa iniciativa e esse esforço de vocês em trabalhar essa frente de comunicação. E, por fim, Suelen, agora, né, com o estudo finalizado, vocês estão partindo para uma segunda fase, que é o que agora a gente faz com todas essas informações, né, eu gosto de dizer que quando o estudo S. Roy termina, o trabalho não termina, o trabalho começa, porque o estudo é feito justamente para que haja uma tomada de ação em cima daquilo, com um olhar estratégico a respeito de todo o potencial, né, que o programa demonstrou. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa frente estratégica, né, como é que vocês estão se planejando para usar as informações, as conclusões, as recomendações que o estudo proporcionou para, de fato, tomar ações a respeito do programa e para agir a partir de agora. Perfeito, Raquel. Então, o programa, ele existe há mais de 26 anos, na verdade, comemoramos 26 anos agora em julho, então nós temos, né, muito essa preocupação de dar sustentabilidade a ele, que venham mais anos aí pela frente, mas também olhando muito para o cenário das mudanças, né, da educação do nosso país e pelo nosso compromisso com as instituições que já são parceiras, porque o programa, ele possui uma metodologia própria e é desenvolvido em sala de aula. Então, a gente impacta e significativamente o dia a dia mesmo dos professores, dos alunos e a gente precisa ter esse olhar também, ok, né, tivemos resultados ali super positivos de impacto, os nossos indicadores, mas como será daqui para frente? Então, a partir de agora, o nosso olhar é realmente avaliar indicador por indicador e construir esse plano de ação, considerando aí, como eu comentei, esse cenário da educação no Brasil, as mudanças que estão ocorrendo, também é importante, porque a gente mobiliza diariamente esses educadores, né, então a nossa visão e o nosso objetivo agora é poder potencializar ainda mais o que está dando certo e o que o estudo mostrou que dá certo, mas também poder avançar e ir com o plano de ação a partir do que foi, do que o estudo nos mostrou, né, como resultado. Então, esse é o próximo desafio, né, conseguir seguir potencializando com o programa por mais 20, 30, enfim, né, anos aí pela frente. Ah, maravilha. Obrigada, Suelen, obrigada por ter compartilhado um pouco dessa experiência com a gente. Bom, a gente tem um tempinho agora para trabalhar perguntas do público, né, eu estava aqui olhando algumas perguntas que chegaram, algumas perguntas foram direcionadas para a Júlia e para a Suelen, já vi a Júlia respondendo aqui as perguntas para ela, adorei a proatividade, Júlia, obrigada. Vou puxar alguns temas, aqui tem muitas perguntas, tá, infelizmente a gente não vai conseguir abordar todas, mas eu vou puxar alguns temas aqui que apareceram e os outros, no final, eu dou alguns encaminhamentos de como vocês podem buscar informações sobre algumas das questões mais metodológicas que surgiram aqui, tá? Acho que uma pergunta bem interessante que surgiu, que foi do Rodrigo Fernandes Afonso, o Rodrigo botou um comentário aqui, né, o SROI é uma metodologia que exige recursos e exige tempo, itens que muitas vezes faltam para a grande das maiorias ONGs, maioria de ONGs pequenas, né, e até algumas grandes. Como é que fica, né, essa questão da avaliação, se a monetização de impacto, se essa abordagem de avaliação se torna um pouco o padrão exigido, né, como é que as ONGs que não têm recurso, de repente, para bancar um investimento desse tipo, ficam em relação a isso? Laís, eu tenho algumas opiniões, mas vou primeiro convidar a Laís, que acho que já passou por essa experiência, né, Laís, essa é uma situação bastante recorrente que a gente tem aqui, Rodrigo no Ides, né, a gente recebe solicitações de avaliação de todo tipo de organização, das mais maduras, as que estão começando agora, as que já têm experiência de avaliação, as que nunca fizeram avaliação, grandes, pequenas, a gente trabalhou com um preview muito amplo de organizações, e essa é uma questão recorrente que a gente se depara aqui. Laís, se você quiser comentar um pouquinho, depois eu complemento. Tá, acho que o primeiro passo, né, acho que não necessariamente o SOA, ele vai ser necessário, né, nem que vire um padrão para conseguir um financiamento, mas a organização, a sistematização de dados que começa, né, desde a escala lá dos processos e ter isso sistematizado, entender quem são seus beneficiários, coletar relatos, você fazer isso, você já cria insumos, né, para você começar a comunicar o seu impacto, né, e acho que entender isso e comunicar de uma forma assertiva, mesmo que você não faça uma avaliação de impacto, mesmo que você não faça um SROI, você consegue comunicar isso também, né, acho que a gente até recomenda o SROI justamente para um momento até de mais maturidade, às vezes não faz sentido mesmo fazer um SROI e ele nem sempre vai caber para todas as situações, né, não sei se é um pouco disso também que a Raquel ia comentar. É, eu acho, Rodrigo, que o SROI, ele propõe alguns princípios de avaliação, né, aqueles sete princípios ali que a Laís apresentou, que regem esse protocolo e essa lógica de avaliação. Não necessariamente uma organização obrigada a seguir o protocolo do começo ao fim na maneira como ele é certificado, porque, de fato, isso é um estudo mais longo, mais complexo, que exige tempo, exige investimento. Nem toda organização vai ter o recurso necessário para comprar uma consultoria de um consultor especializado nisso. E o que o ITS trabalha muito fortemente é em oferecer informações, né, e capacitação, treinamento, para que as organizações possam criar a sua estratégia de avaliação. Então, a gente tem no nosso site, né, muitos materiais, a gente tem o guia da metodologia publicado e disponível para download gratuito, a gente tem muitos cases publicados para que as organizações usem como referência. Então, no fundo, o que o SROI propõe é uma combinação de uma abordagem qualitativa, uma abordagem quantitativa e com uma análise do custo-benefício. É uma análise integrada de todos esses elementos. E ele dá algumas ferramentas de como você pode conduzir cada um desses três passos. Então, toda organização deveria ter uma estratégia de avaliação, não importa qual tamanho que ela tenha e qual o recurso que ela tem disponível. Ela vai ter que encontrar quais são, quais disponibilidades de recursos que ela tem internamente e como é que ela trabalha o conhecimento interno da sua equipe interna para que ela também tenha independência nesse processo. Então, um pouco da nossa iniciativa de construir um curso a respeito de avaliação, de produzir encontros como esse, é justamente para munir as organizações de informação metodológica de como ela pode ganhar independência nesse processo. E tudo começa por essa reflexão a respeito dos indicadores. Qual é a transformação que eu estou querendo causar e qual a possibilidade de medir isso? Você incluiu um comentário aqui também, Rodrigo, a respeito de focar em monetização e não em impactos intangíveis. Não existe essa dicotomia. O SROI abraça ambas as coisas. E não existe você trabalhar a monetização de um programa social se você não tiver muita clareza sobre os impactos intangíveis, porque todo programa social envolve impactos intangíveis. A questão é que técnicas você pode usar para criar uma estratégia de quantificação e monetização desses impactos que na grande maioria dos casos são intangíveis. Então, não existe um ou outro. A gente tem que justamente integrar esses olhares. só comentaria uma coisa que acho que o que a gente costuma ressaltar sempre é que o processo importa mais do que o resultado final. Ele é uma consequência de todo o processo. Então, a ideia é que a monetização, o protocolo em si, ele não seja algo para paralisar, mas seja um ponto de partida, uma coisa de ter os princípios na cabeça para que você consiga começar uma cultura avaliativa. E não precisa fazer tudo de uma vez, mas começar a pensar em estratégia, objetivo, indicadores, isso já é o começo e é relevante. Muito legal. E é isso, a gente frisa isso muito na estratégia de comunicação, um pouco que o Gustavo estava trazendo. Eu simplesmente comunicar o SROIA 3 deixa muitas dúvidas no ar. Então, a comunicação tem que, de alguma forma, integrar a análise custo-benefício, mas também trazer de forma sumarizada o que esse 3 representa, quais são as transformações sociais que formaram esse 3, o que eu estou transformando na vida do meu público, com que estratégia, como eu posso tornar isso cada vez melhor. Tem todas essas reflexões. Laís, a gente tem aqui um milhão de perguntas querendo saber sobre proxy financeira, que a gente bem sabe que é sempre um assunto que traz muita curiosidade das pessoas. Proxy financeira, é um assunto metodológico, tem muitas técnicas de monetização, para a gente entrar com calma nesse assunto, a gente precisaria de muito mais tempo, mas acho que uma coisa que serve talvez para dar uma saciada na curiosidade, e aí queria te convidar para trazer, Laís, um exemplo. Você consegue pensar em um exemplo de um aspecto intangível que a gente monetizou e por que técnica? Estava no mudo. Bom, difícil, mas eu vou tentar, vamos lá. Acho que um que eu sempre uso, que é muito simples até de entender, que, por exemplo, aparece questões, às vezes, em trabalhos com jovens, que é de transformação, por exemplo, em questões de sociabilidade, né? Ah, se tornou mais sociável, se tornou menos tímido, então, como que essa pessoa poderia ter isso se não fosse projeto, né? Como que ela compraria isso? Você não compra uma habilidade, só você compra meios de adquirir aquela habilidade. Então, uma opção, por exemplo, era comparar quanto seria essa pessoa fazer uma aula de teatro, por exemplo, para que ela pudesse desenvolver a sociabilidade, a habilidade de falar em público, se tornar menos tímido. Eu posso usar, por exemplo, essa técnica de buscar valores de mercado. Outra possibilidade, né? Por exemplo, se eu for pensar em questões de ressocialização de egressos do sistema penitenciário, eu posso pensar em custo evitado. Quanto que é o custo evitado de evitar que essa pessoa reincida no sistema carcerário? Eu posso pensar quanto que isso custa para o governo e quanto que ele está economizando, quanto que eu gero de benefício social que eu estou fazendo, né? Gerar essa economia desse recurso, um custo evitado para que essa pessoa não reincida e para que ela siga outros caminhos. Então, essas, por exemplo, são dois exemplos. Um exemplo de custo evitado e um exemplo de valores de mercado para você buscar o mesmo desenvolvimento que o projeto gera. Muito legal. Júlia e Suelen, vou botar vocês na fogueira um pouco aqui também. É... Suelen, uma pergunta que eu queria te fazer que acho que pode gerar algumas reflexões interessantes. Ao contrário de gerando falcões, a Fundação Cicred já tinha aplicado uma avaliação de impacto no programa União Faz a Vida, no passado, vários anos antes, por outra metodologia, por outra abordagem, que não é nem melhor nem pior, é simplesmente diferente e que oferece informações complementares, né? As que essa última avaliação gerou. mas queria que você comentasse se você sentiu diferenças, né? Eu nem sei se... Nem me lembro se você já estava na Fundação Cicred quando vocês conduziram o primeiro avaliação, mas com certeza você deve conhecer, né? O estudo e o conteúdo dele. Então, queria dizer se você tem, assim, de percepção, né? Uma visão a respeito das diferenças ou de como foi distinta a experiência do S. Roy. E a mesma pergunta de outra forma é se aquilo que vocês esperavam quando vocês começaram o estudo do S. Roy, se alguma coisa surpreendeu vocês e foi diferente do que você imaginava. Não estava, né? Na Fundação, então, o último estudo que a gente havia feito foi em 2010, mas ele realmente tinha um objetivo diferente, né? Dentro do programa nós temos os princípios de cooperação e cidadania e cinco valores, né? Que são desenvolvidos ali conforme a metodologia vai rodando nas escolas. Então, lá na época, mais de dez anos atrás, foi em 2010, o objetivo dessa pesquisa é identificar se efetivamente esses valores estavam, né? E princípios estavam sendo desenvolvidos pelas crianças e adolescentes, né? Então, ela foi bem focada nisso, não foram levantados indicadores ou outros impactos além de reconhecer se esses valores realmente estavam, né? Sendo desenvolvidos na prática. Então, foi bem diferente e agora com 25 anos, né? Também o tempo de programa, o nosso amadurecimento, a forma como a gente desenvolve o programa também mudou, a gente precisava ter esse outro olhar, né? Não só se a nossa metodologia estava sendo cumprida ali com os nossos objetivos, desenvolvendo os princípios e valores, mas também quais eram os nossos impactos reais, né? E para nós, desenvolver esses indicadores a partir do olhar de quem recebe tudo isso foi o mais importante e que lá no início, né? Quando a gente começou todas as conversas, era algo que, ok, a gente entendia, mas depois quando vieram os resultados, eu acredito que para mim, pessoalmente, mas assim, para os colegas aqui, impactou bastante porque tinham informações, né? Quando a gente desenha ali a teoria da mudança, a gente faz uma conversa com vocês antes e depois da primeira etapa com os grupos focais a gente retoma essa teoria. Então, tinham coisas que lá no início a gente não tinha identificado que com os grupos focais apareceram. Então, acho que isso foi bacana, né? Poder ouvir esses beneficiários, esses envolvidos no programa e a gente poder identificar impactos que a gente sabia que poderiam estar acontecendo, mas não sabíamos, né? Em qual intensidade que isso era tão relevante para os professores, para os alunos e para os pais, principalmente, que nós ouvimos, né? Então, acho que esse foi o principal impacto do estudo de impacto para nós, né? Que estávamos ali acompanhando as etapas e essas foram as diferenças, né? A gente realmente com 25 anos, né? Quando a gente começou o estudo, nós precisávamos desse olhar de indicadores e do nosso real impacto, né? Quais os benefícios que a gente devolvia para a sociedade desenvolvendo o programa. Então, não sei se te respondi tudo, mas acho que é por aí. Ah, legal. E, Júlia, para trazer um pouquinho mais da sua experiência aqui também, você comentou, né? Que você já tinha um trabalho, de certa forma, estruturado de indicadores, mas que eles estavam mais focados, né? Mais centrados nos indicadores mais operacionais a respeito dos processos e como vocês conduzem as atividades, não tanto indicadores de impacto. Depois de ter passado por essa experiência, né? Ter acompanhado o estudo e ter visto os resultados e estar usando esses resultados agora nas conversas aí com investidores e conversas institucionais. que sugestão, que sugestão, que dicas você daria para uma organização que se encontra nessa mesma situação e que está nesse momento de dar o primeiro passo em relação a indicadores mais voltados para impacto? Que palavras de encorajamento você daria para organizações que estão nessa mesma situação? Bom, eu gostei muito que a Laís falou e eu coloquei aqui, né? Eu acho que primeiro tem que ter realmente essa análise, né? Assim, a organização ela tem que já ter uma lógica de intervenção, né? Porque aí você tem uma matéria para ser avaliada, né? Tem que ter realmente uma metodologia que você quer evidenciar, que você quer validar o efetivo, a efetiva transformação na vida dos seus beneficiários, né? Então, eu falaria com esse público, vamos dizer, né? Estou entendendo com a sua pergunta até porque muitos perguntaram até a questão de estar ou não no momento, né? De fazer uma avaliação de SROI, né? E aí eu acho que é também ter a certeza, né? De que o método realmente está de acordo com os objetivos, né? Estratégicos que a organização vem aí traçando, né? Então, é um momento que ela já tem uma maturidade nos seus indicadores, a organização já se sente realmente estruturada e agora ela já quer dar esse próximo passo. E aí eu acho que é ter muito claro os seus stakeholders, como vocês trazem muito, como a primeira etapa da avaliação. Então, qual é o público que a gente quer avaliar? Eu vou querer trabalhar crianças, jovens, né? Dependendo do que a fundação, a organização atenda. Então, isso é muito importante também, né? Mirar um objetivo da avaliação e traçar o público ideal ali que a organização entenda que vai ajudá-la, né? E aí depois também traçar os eixos de mudança, né? Que a organização entenda que ela também queira avaliar, né? Então, eu acho que tem que ter realmente esse planejamento eu acho que seria bem bacana e talvez, assim, num momento como o nosso também outra dica é escutar muito os apoiadores, né? As diferentes redes, né? Do ecossistema sejam investidores sejam apoiadores voluntários colaboradores eu acho que é bacana também escutar esses diferentes públicos que estão no ecossistema da organização para que realmente entenda qual é o objetivo daquilo ali e quais são os eixos de mudança e os públicos para se trabalhar Legal, obrigada, Júlia Vou endereçar aqui uma última pergunta para a gente fazer o encerramento Maria Amélia está perguntando se a metodologia também se aplica a um projeto com benefício cultural Sim, Maria a gente já teve experiência aqui no ID de avaliar uma série de programas com foco em cultura só para citar alguns exemplos a gente avaliou um programa de formação para jovens na arte do palhaço que é gerido pelo Doutores da Alegria a gente já avaliou o programa Guri que trabalha bastante com a formação musical e com protagonismo enquanto juvenil a gente já avaliou a MSP que é a escola de música do estado de São Paulo também um programa estadual também focado em música a gente já avaliou um festival cultural gerido pelo SESC no Mato Grosso a gente já teve uma série de experiências aí na área da cultura são avaliações que trazem um desafio particular porque sim a cultura tem alguns desafios específicos todas as áreas tem a educação também a saúde também mas cada frente traz suas particularidades seus desafios mas todos são passíveis de um projeto de avaliação utilizando a abordagem do S.I.R.O.I. gente muitas perguntas aqui queria passar por todas elas mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso tempo que passou voando eu espero que vocês tenham gostado que tenham aproveitado o conteúdo que a tarde de hoje tenha ajudado a trazer um pouquinho mais de clareza de informação a respeito do que é essa abordagem de avaliação conhecida como retorno social do investimento agradeço demais a parceria da Júlia da Gerando Falcões e da Suelen da Fundação Cicrede obrigada por terem trazido a sua experiência os seus relatos acho que trazer tangibilizar esses conceitos numa experiência prática muito diferente do que a gente ficar falando aqui só de técnicas e de métodos acho que é muito importante trazer esse olhar das organizações que abraçaram esse desafio que se dedicaram para esse tipo de estudo muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje por responderem as perguntas também e como a Paula falou no início na abertura eu queria deixar aqui um convite para quem tem vontade de se aprofundar mais no assunto claro que em termos de método e aplicação a gente deu uma pincelada aqui hoje nas grandes etapas mas tem muito a ser dito sobre como conduzir cada uma dessas etapas efetivamente os desafios que aparecem no meio do caminho algumas pessoas trouxeram aqui como é que a gente faz quando o projeto tem um impacto de longuíssimo prazo algumas iniciativas de educação a gente espera o resultado daí a 10 20 anos como faz para medir como é que eu faço para ter informações agora e não ter que esperar 20 anos para só conseguir falar sobre impacto depois desse prazo como eu faço para ir obtendo indicadores intermediários ao longo do caminho então os desafios são muitos e então a gente conversando aqui no IDC propôs para a gente conseguir se aprofundar mais em cada uma dessas etapas de execução desse tipo de estudo a montar um curso então a gente está planejando um curso muito mais aprofundado do que a gente conseguiu passar aqui hoje a respeito da condução de um estudo de avaliação de impacto esse curso vai acontecer no mês de outubro e a gente vai abrir para inspeções no mês de 70 a gente vai abrir uma turma de 30 pessoas então quem tem interesse no assunto já está convencido de que quer se aprofundar nele não deixem para a última hora porque existem poucas vagas para a gente tentar coordenar esse processo a gente vai abrir um formulário de pré-inscrição que já está aí no chat para vocês o link para que a gente já registre as pessoas que estão interessadas e quando a gente abrir a inscrição a gente vai abrir primeiro para esse grupo de pré-inscritos se não completar as 30 pessoas ainda aí a gente vai abrir para uma divulgação mais ampla então não deixem para a última hora quem quiser interesse em se aprofundar em estudos de avaliação de impacto já registrem seu interesse no link para que a gente fique com o contato de vocês e já possa chamar cada um de vocês quando a gente efetivamente for abrir as inscrições o curso ele vai ter 12 horas de conteúdo vai ser ao vivo numa plataforma de ensino à distância como a gente está fazendo aqui hoje e vai ser um curso que vai combinar conceitos e técnicas e métodos com exemplos práticos de como essas técnicas se aplicam usando estudos que o IDIS já fez obviamente com consentimento e autorização dos nossos clientes mas trazendo alguns exemplos de aplicação como a gente lidou com diversos desafios e diversas situações e também propondo exercícios práticos para que vocês apliquem na realidade de vocês nos programas que vocês gerenciam e pensem em como aplicar dentro dos desafios que vocês enfrentam também então vai ser um curso que vai misturar essas três coisas conceitos exemplos práticos e exercícios de aplicação então acho que vai ser bem enriquecedor eu espero encontrar com vocês por lá o curso vai ser ministrado por uma combinação de profissionais do IDIS por mim pela Laís pela Paula trazendo assuntos sobre técnicas de pesquisa quali técnicas de pesquisa quanti monetização que vocês estão enlouquecidos aqui fazendo perguntas sobre monetização então vamos falar um pouquinho mais sobre abordagem de monetização diferentes técnicas exemplos exercícios vamos falar sobre comunicação como é que a gente conversa sobre impacto com investidores com equipe com beneficiários com a sociedade no meu site institucional como eu passo essas mensagens como adequar a comunicação para diferentes públicos então deixo esse convite para quem quiser se aprofundar o link da pré-inscrição já está aí no site no site não no chat mas vai estar no nosso site também quando a gente começar a divulgação oficial mas vocês estão recebendo aqui essa notícia exclusiva em primeira mão que a gente ainda não contou isso para ninguém vocês são os primeiros que estão sabendo então queria agradecer muito a participação de todo mundo aqui hoje obrigada por terem ficado com a gente até agora espero que tenha sido uma experiência proveitosa para todo mundo queria agradecer de novo o Laís por ter feito a apresentação conceitual para a gente a Júlia e a Suelen pela presença aqui hoje e pela presença de todos vocês também me despeço gente queria ficar aqui da vontade de ficar tá